Uma conversa informal e carinhosa. É assim que Mariette Silva, mãe da vereadora e ativista Marielle Franco, definiu o encontro com o Papa. Francisco recebeu a brasileira nesta sala da Casa Santa Marta, sua residência no Vaticano. A conversa durou quase uma hora. Ainda emocionada, ela conversou com a Rede Vida e disse que neste momento de luto e tristeza, se sentiu consolada pelo pontífice. O Santo Padre conseguiu te consolar de uma dor sem igual como essa, a perda de uma filha. O consolar fortalece, como mãe, fortalece muito. Eu presenteei ele com a camisa da minha filha, ele também nos presenteou com terça para cada um da equipe que estava lá. Então é gratificante, porque a minha formação é toda católica. Então o destaco à frente do Santo Padre não tem como. É adivinacional, a alegria, o prazer que tem, por tudo que ele representa no mundo, principalmente na comunidade católica. Marielle Franco foi brutamente assassinada no centro do Rio de Janeiro em março deste ano. Na época, o Papa Francisco telefonou para a família da vereadora carioca para demonstrar solidariedade. Desta vez, o encontro aconteceu por iniciativa do Movimento Sem Terra. Como Francisco costuma receber líderes de movimentos populares de todo o mundo, acolheu os brasileiros que conversaram com o Papa sobre diversos assuntos, inclusive sobre a prisão do ex-presidente Lula. Segundo o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que participou da audiência, o Papa preferiu não se pronunciar sobre este assunto. Ana Ferreira, do Vaticano, para a Rede Vida de Televisão.